Qual foi o seu primeiro grande sucesso em que as pessoas falavam Nelson Freitas? Chiquititas. Eu adoro, sabe por quê? Foi. Que eu ia falar assim, você falou antes de ver. Ah. No SBT. No SBT. É, na minha casa, chiquititas. A gente tem, ó. Su-cé-sô. Sucesso demais. Você imaginava que seria esse sucesso demais? Não. Flavinha Monteiro. Maravilhosa. Olha você aí, gente. Eu não vejo muita diferença, sabia? É? Não vejo. Fernandinha Souza hoje uma mulher. Incrível. Vocês gravavam na Argentina? Foi. Quantos anos você morou na Argentina? Dois anos. Dois anos e pouco. Como que era essa rotina? Era sensacional. O único problema que a gente tinha lá realmente... Não, era tanto sofrimento, você vê que... Voltando àquela história do galã, né? É. Eu fui lá pra fazer isso. Sim. É, essa personagem que namorava a Carol, a Flavinha... A Flavinha Monteiro. A Flavinha me ligou agora, me mandou uma mensagem... Quem? A Flavinha? Não vou perder a oportunidade, mas nem quer ver que a vaca tuça vai sair agora, não é isso? Ah. Flakes. Deixa eu ver. Flakes. Flakes. Você dá apelido às pessoas? Sim, sim. Ah. A Flavinha, puxa vida, virou outra irmã da minha vida, né? Puxa vida, como eu tenho carinho por ela. E existem os órfãos de vocês até hoje, né? Sim, até hoje a gente ainda cruza. E hoje são pais de família, pais e mães de família. A gente tem uma Fernandinha Souza aqui, né? Porque teve uma outra geração de chiquititas, mas tem a geração de vocês de chiquititas, né? Exatamente.